Olha, um rapaz foi preso pela polícia militar, acusado de um roubo na zona leste de Londrina. O Felipe Rodrigues Cardoso tem 27 anos de idade. Já com várias passagens pela polícia, foi trazido aqui para a central de flagrantes e autuado em flagrante por roubo de um aparelho celular na Teodoro Vitorelli, aqui no Interlagos. Trazido aqui para a delegacia, foi reconhecido em 100%. Só que o celular já tinha passado para outro bandido. O detalhe também que chama a atenção é que ele arrancou a tornozereira. Esse rapaz aí, juntamente com outro indivíduo, ele abordou a vítima ali, levando o aparelho celular dela. E logramos êxito, então, em realizar a abordagem e efetuar a prisão dele. Na verdade, foram dois lá para a delegacia, só ele é reconhecido. E, aliás, ele está prejudicado também porque arrancou a tornozereira, né? Então, assim que nós conseguimos efetuar a abordagem e identificamos ele, Quando nós chegamos na central de flagrantes, a gente constatou que ele encontrava-se em situação de monitoramento, só que ele estava sem a tornozereira. Isso acaba prejudicando ele próprio. Você saiu há pouco tempo da cadeia, Nego? Não, está há um tempo já. Ah? Você estava preso por quê? Assalto também? Não? Furto. Furto? Rapaz do céu. E agora? Volta aí para o regime? Ele não quis muita conversa, não, né? Umel, eu acho que eu falo em Durante que ele está comprimindo as palavras. E aí, eu acho que a gente deu uma pairing mais sporting.